E o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai anunciar hoje, às duas e meia da tarde, os nomes de todos os secretários. Logo em seguida, ele vai ter a primeira reunião com a equipe completa. Vamos conversar ao vivo com o Vinícius Moura, nosso repórter, que vai trazer detalhes da informação pra gente. Vinícius, com a expectativa grande, né? Muitos nomes que irão compor serão anunciados justamente logo mais, né? Bem-vindo. Oi, Daniel. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham a programação da Jovem Pan. Exatamente, a expectativa é muito grande. Nove nomes devem ser anunciados pelo governador eleito, Tarcísio Gomes de Freitas, que deve, então, definir aí todo o seu secretariado. O Tarcísio participa agora pela manhã de uma reunião com o seu grupo de transição. Depois, às duas e meia da tarde, ele deve fazer o anúncio destes secretários e aí, depois, deve participar também de uma nova reunião aí já com todos estes secretários anunciados. Um dos nomes esperados neste anúncio de Tarcísio Gomes de Freitas é de Jorge Luiz Lima, ex-assessor do ministro da Economia, Paulo Guedes, para comandar a pasta de desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo. Ele já foi secretário de desenvolvimento da indústria, comércio e serviço e inovação e também teve grande atuação aí no setor privado. Outro nome bastante aguardado é de Fábio Prieto, que deve ser o secretário da Justiça do Estado de São Paulo. Ele é juiz federal, ex-desembargador e também já foi presidente e corregedor do Tribunal Regional Federal. E o atual coordenador de transição do Tarcísio Gomes de Freitas, o Guilherme Afife, também deve ser anunciado como assessor especial do Palácio dos Bandeirantes. Daniel. Tá certo, é isso. Secretariado de Tarcísio de Freitas sendo definido. A gente segue em contato com o Vinícius Moura. Daqui a pouco ele volta aqui na programação. Seguimos com os nossos analistas e comentaristas. Eu vou começar essa rodada com a Amanda Klein. Amanda, como você tem visto esse processo de escolha dos secretários por parte de Tarcísio de Freitas? Tecnicidade, experiência têm sido premissas ou também alguns acordos políticos estão sendo contemplados? Um minutinho para você. É inevitável que alguns acordos políticos sejam contemplados, Daniel. E veja que eles ficaram por último. O secretário que vai liderar a articulação política de Tarcísio de Freitas é Kassab, que o ajudou e o apoiou desde o primeiro momento, desde o primeiro turno, acreditou, apostou no nome de Tarcísio. E hoje é o grande nome de Tarcísio para fazer essa interlocução com outros políticos. Tanto no que diz respeito a prefeitos das várias cidades de São Paulo, dos municípios, como no que diz respeito também à Assembleia Legislativa. E todos nós sabemos que Kassab é um negociador político com muita tarimba. E o Tarcísio seguiu, nesse sentido, um caminho um pouco parecido com Lula no governo federal, ao nomear antes as pessoas da estrita confiança dele, da cota pessoal, aqueles secretários, melhor dizendo, sobre os quais não pesavam muitas dúvidas para os cargos que iriam ocupar, os cargos mais técnicos, no caso de Tarcísio. E deixou, por último, alguns cargos mais políticos e de rateio com partidos, uma divisão com representação política, justamente para representar a coalizão que apoiou o Tarcísio, que o ajudou a chegar ao poder. Isso não tem nada de errado, isso é absolutamente legítimo e republicano. A gente tem que lembrar que um governo, ele precisa ter representação política. A política tem sido demonizada durante os últimos anos, mas não deve ser. É importante que os partidos políticos sejam representados no Ministério, na formação do governo, que ou ajudaram a eleger ou vão ajudar a governar. O Tarcísio está saindo áudio? Minha avaliação é que o Tarcísio não vai fugir daquilo que ele sempre fez no Ministério da Infraestrutura e vinha prometendo, um secretariado técnico. É preciso lembrar que o Estado de São Paulo é um Estado grandioso, tem uma estrutura enorme, a estrutura do governo do Estado tem aproximadamente 14 mil cargos. E se ele tiver que fazer política com os partidos, e eu acredito que vai precisar fazer isso, ele vai se utilizar dessa ferramenta, que são os cargos de segundo, terceiro escalão, e alguns, como em algumas empresas, como por exemplo a própria Sabesp, CBHU, que também cabe nomeações políticas. E quem vai conduzir isso, com toda certeza, a Amanda já até falou, será o Gilberto Kassab, para ter um ambiente político saudável com a Assembleia Legislativa. Em nenhum lugar você consegue, pelo menos aqui no Brasil, você consegue governar sem ter o apoio do parlamento, no caso aqui em São Paulo, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que tem 94 deputados estaduais e deve ter aproximadamente 25 partidos sendo representados dentro desses 94 deputados. Alguns com bastante votos, como é o caso do Partido Liberal, que elegeu 19 deputados estaduais e possivelmente, nessas conversas políticas, terá aí alguma oportunidade maior do que outros partidos. O próprio partido do Tarcísio, que é o Republicanos, ele elegeu 8 deputados. Então, se a gente fizer uma conta políticas, do que o PL nomear, o Republicanos, teoricamente, teria metade. É essa negociação que deve ser feita para que esse ambiente político aqui em São Paulo seja efetivado e para que a gente tenha quatro anos aí de tranquilidade. Lembrando também que esse secretariado, essas nomeações de segundo e terceiro escalão, elas vão ter que passar pelo secretário, ou seja, a pessoa vai sofrer um filtro antes de ocupar o cargo para qual ela está sendo escolhida.